Olá, você! Vamos à confecção de um macaquinho inspirado no Homem-Aranha? O link para a compra da modelagem você encontra no primeiro comentário do vídeo. Lembrando que, comprando a modelagem do macaquinho, você ganha a modelagem da máscara. Shorts frente e short costas, centro frente do corpo e centro costas do corpo, laterais frente e costas. Começo pelo corpo frente, dou um pique raso na lateral. Isso dobra o corpo ao meio, como mostro nas imagens, e dou outro pique. Em uma superfície estofada, como de uma tábua de passar roupa, trago o corpo frente. Trago sobre ele o desenho de aranha já recortado. Alinho o desenho ao corpo com base nos piques que acabei de dar. Depois de prender bem o desenho à peça, com uma caneta pra tecido, pinto o desenho. Com movimentos do papel para o tecido. Picio o movimento no papel em direção ao tecido. Vai demorar muito pra fazer isso? Eu acho que não. Eu levei exatos 12 minutos pra pintar o desenho. Achei rápido, mas entendo a questão de tempo e paciência envolvidos aí nesse trabalho. Seja de perto como que ficou, né? Um pouquinho falho. Volto com a caneta e reforço onde eu acho necessário. No corpo costas, fecho o centro costas com uma costura em baixa tensão pra facilitar o desmanche dela mais tarde. Abro a costura a ferro. E uma cartolina, tracei uma linha horizontal. Acima dela, tracei novamente outra linha horizontal, a 5 cm acima. Cruzando essas duas linhas, perpendicularmente, tracei uma linha vertical. Agora, com o transferidor, aquele de escola, lembra? Posiciono a marcação em X, né, dele, sobre a segunda linha horizontal. Transfiro para o papel as marcações de grau, de 10 em 10 graus. Traço mais uma linha horizontal a 5 cm acima da segunda. Alinhe o centro costas com a linha vertical, os finais de ombro com a terceira linha horizontal. Posicione uma régua de modo que se alinhe com o cruzamento das linhas e as marcações de grau. Pronto! Tenha uma guia pra traçar a base da teia. Tenha uma guia pra traçar a base da teia. Para fazer as outras linhas da teia, usei uma embalagem de agulha de 6 cm de largura. Risquei a partir do decote toda a peça. No centro costas, risco em ângulo reto, né, com essa costura que eu fiz, uns 2 cm. Com base nas marcações de engis, faço o desenho da teia na horizontal. Perceba que as marcações são o guia para o fundo das curvas da teia. Frente, repito o mesmo passo a passo. A única diferença, risco uma linha no centro frente, cortando a aranha ao meio. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Costura as duas laterais. Tanto na frente, quanto nas costas. Perceba que de um lado o encaixe da lateral ficou bem certinho, do outro nem tanto. E tá tudo bem. Eu posso ter falhado no momento do corte, no momento da costura, mas não interferiu no desenho da peça. Bola pra frente. Para acabamento a essas costuras, passei um zigue-zague pequeno próximo a elas. E refilei o excesso de tecido. Junto agora frente e costas pelos ombros. Dou o mesmo acabamento a esta costura. Desmancha a costura das costas. Dou acabamento no decote e cavas com viés pronto. No lado direito da peça, costura a aba do viés. Dou piques rasos na margem curva do decote e das cavas. Viro o viés para dentro e rebato. Fecha as laterais do corpo. No centro costas do corpo, passo o zigue-zague para dar acabamento às margens. Para fechamento, utilizei um zíper comum. Posiciono o zíper do jeito que ele vai ficar quando a peça estiver pronta. Giro os dois lados dele de dentro para fora. Costuro com o colocador de zíper comum um dos lados. Fecho o zíper. Transfiro a posição das teias para o outro lado dele. Agora, encaixo o lado ainda solto conforme essas teias. Costuro. Costuro. Para dar acabamento, dobro a orelha do zíper para dentro, envolvo com a margem e rebato pelo lado de fora com uma outra costura. Vamos à parte de baixo. Junta o frente com costas dos shorts e costura laterais em entrepernas. Costas dos shorts e costura laterais em frente, envolvo com a margem e rebato pelo lado do 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 lado Junta as duas pernas dos shorts, colocando direito com direito dos tecidos. Fecho todo o gancho. Para acabamento dessa costura, utilizei o mesmo de todas as outras costuras, zigue-zague mais refilo. Junta o corpo com shorts, alinhando pelas laterais e costura do centro das costas. Para terminar, na barra, dobro meio centímetro mais meio centímetro e costuro. Espero que tenham gostado desse tutorial dedicado principalmente aos meninos. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!